Ai, professor, e agora? O presidente falou que tem 450 mil inscritos na PF. A minha chance de passar acabou. Esse é mais um mito do concurseiro. Meu brother, ter 450, 500 mil, 1 milhão de inscritos num concurso público não significa que você vai ou vai passar ou vai deixar de passar. Não é essa concorrência que importa. Na verdade, na verdade, a maioria dessa galera não está nem competindo pelas vagas. Eu sei que é duro dizer isso, mas a maioria não vai passar. Sabe por que a maioria não vai passar? Primeiro, porque não tem vaga para todo mundo. Segundo, que a maioria não faz o que tem que ser feito para passar. Portanto, não importa a quantidade de inscritos no concurso. O que importa é como você está. A única concorrência que existe e que vale a pena você se preocupar é de você com você mesmo. Se a cada dia você competir com você mesmo e se tornar melhor, com o tempo você vai deixar 99% dessa galera no chinelo e você vai passar no seu concurso. Pode ter 10 mil, 50 mil, 1 milhão de inscritos. Se você está preparado, você vai passar. Porque a única concorrência que importa é aquela de você com você mesmo. Então, velho, não pensa muito nessa quantidade de pessoas que vão fazer a prova, porque se você estiver preparado, com certeza você vai colher os seus frutos. E não caia nesse mito novamente, tá bom?